Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Marcília, olá Marcília, obrigada, obrigada pelo apoio. Vou esperar a professora... Ah, a Maria Amélia entrou, vou chamá-la aqui. Ei, Maria Amélia. Olá, tudo bem? Tá boa, tudo bem? Tudo jóia, você? Tudo bom, tô esperando o pessoal entrando aqui. Obrigada, já quero te agradecer muito por ter topado esse convite. O Aula Aberta é um projeto muito carinhoso e muito legal a sua receptividade com ele, obrigada. Eu tenho acompanhado o seu perfil aí, sei que você tá fazendo um trabalho lindo. Muito obrigada, eu que agradeço a você a lembrança, a confiança, fiquei muito, muito feliz de ser lembrada mesmo. Muito, muito obrigada. Eu vou falar umas coisas aqui mais institucionais enquanto o pessoal entra e aí você prepara o que você quiser pra nós. Nós temos uma hora, né, naquele esquema, quando dá uma hora o Instagram expulsa a gente, né, mas a gente vai ser legal e aí você não precisa preocupar que eu vou anotando as perguntas, né, o pessoal vai participando aqui no chat. Enquanto você fala, eu dou umas anotadas aqui, então você não fica achando também que eu não tô prestando atenção em você, tá? Tá bom. Porque eu fico tentando aqui ver o que que vão perguntar e te ajudar pra você não ter que ficar olhando duas coisas. Tá, João, é obrigado. O cartão aqui, ó, IFE, TEM, Campus Avançado, Uberaba, Parque Tecnológico, o pessoal tá aqui, eles vão entrando e colocando de onde são, né? Obrigada, gente. Ah, que legal. Então, eu vou até fixar aqui, é, aula aberta começando, aula aberta com... Vou fixar, gente, peraí, chamem seus amigos. Boa tarde, Ana Paula. Alícia Teodoro acabou de entrar, obrigada, Alícia. Multidix tá aí, professor Hércules, professor Hércules, aqui da UFOP, ele tá em todas, ele assiste tudo. Vocês se conhecem, Maria Amélia? Conheço, conheço sim. Hércules é um querido. É, já tá em todas aqui, nas aulas abertas. Obrigada, Hércules. Aliás, nós estamos precisando conversar aqui, né, Hércules? Gente, então, esse é o aula aberta, um projeto de extensão, comentado pela Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Nós estamos aqui no campo... Não estamos, não, né? No campus 1, na sede, em Belo Horizonte, mas... Não vou ao campus, vai fazer um ano, por causa da pandemia. Mas o aula aberta saiu do campus e veio pra cá também, também tem quase um ano. E já fizemos várias coisas aqui com o projeto transferido pro Instagram. Tô vendo aqui vocês falando, ó. As estagiárias, queridíssimos, que estão aqui, a Marcília, a Alícia, não sei se a Ângela já chegou, tem também a Carol. São estagiárias de extensão e de monitoria e dão todo o apoio técnico aqui pra essa ação de extensão. E quem precisar de certificado, tem um link que elas postam aqui no chat pra vocês. Ó, João Pessoa, obrigada, Girlene. Natal. Então é só vocês clicarem e preencherem lá o formulário que a gente envia o certificado, tá? Sei que isso é importante, nesses tempos pandêmicos, as pessoas continuam precisando das suas horas, né? Das suas horas complementares. O Hércules diz que tá te tietando, viu? Ai, um beijo, Hércules, muito obrigada, é uma honra ter você aqui. E a Emília também falou aqui, Bahia presente, excelente professora, aprendo muito com a Maria Amélia. Ô, muito obrigada. Aqui, ó. Ótimo, gente, muito legal. Aí, ó, Carol, 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 já colocou aqui. É porque ela é Carol, Carol, quatro Carol, viu, gente? Ela colocou o link aqui. É, então vamos lá. Maranhão, gente, que é isso? Nordeste está em peso. É... Que ótimo, que ótimo. Legal, né? Legal demais. Então, Maria Amélia, esse é um espaço muito livre. A nossa ideia é conversar. Você, no nosso papo aqui de bastidores, né, você falou em leitura, formação humana, falou na coisa das políticas públicas e das questões individuais, né? E eu vejo muito uma coisa que eu adoro acompanhar no seu perfil, é aquela série que você faz das perguntas, que deve ser assim, as pessoas te perguntam coisas e você aproveita como mote para essa questão da formação de leitores e tal. Então, por favor, fique à vontade. Pessoal, vocês podem fazer perguntas, comentários, que eu vou anotar aqui para ela e vou perguntando. Tá, jóia. Bom, então, boa tarde, né, quase boa noite para todas, para todos. Te agradeço muitíssimo, Annelisa, como eu disse no iniciozinho, fiquei muito feliz de ser lembrada, né? Sou sua fã em muitas camadas, né? Desde como poeta, a gente já trabalhou, inclusive, livro seu recentemente no curso da pós-graduação aqui. E também, né, já tive oportunidade de estar com você em eventos e tudo. Então, é muito, muito, né, as publicações sobre tecnologias e tudo, sempre um prazer, uma alegria acompanhar, né, o seu trabalho e ter sido lembrada para esse momento. Então, eu vou tentar ser, assim, bem objetiva para fazer uma breve exposição para depois a gente ter tempo para conversa, né? Então, o que que acontece? Eu vou partir de uma espécie de um diagnóstico, assim, a partir de alguns elementos e aí depois eu vou tratar, né, mais especificamente da ideia de formação humana. Então, o primeiro elemento desse diagnóstico, né, que eu percebo, é um crescendo nas políticas públicas da desqualificação do estudo sistemático e intencional, do ensino sistemático e intencional, né? E uma valorização de práticas espontâneas, assistemáticas, né, sem um direcionamento, que supostamente nasceriam da vontade dos indivíduos, do prazer, etc. Embora isso pareça muito novo, né, muito recente, mas isso reporta as correntes pedagógicas lá da década de 30, né, do século XX, ou seja, quase um século atrás, né, lá com o escola novismo E depois os diferentes revivals, né, do escola novismo ao longo do século XX e XXI, que Saviane, por exemplo, vai chamar de neo-escola novismo, né, que essa defesa do aluno como centro do processo, né, da atividade prazerosa, lúdica, etc, etc, etc. Então isso parece novo, mas é antigo, né, e me parece que é uma outra face de um mesmo processo, então se de um lado a gente coloca a ênfase total, né, na escola tradicional, no professor como centro do processo Nas chamadas pedagogias novas, né, o neo-escola novismo, você desloca a ênfase pra outra face, que é a ênfase total no estudante, né, e o professor como mero coadjuvante Me parece que as duas coisas redundam no mesmo, que é o empobrecimento da discussão sobre a formação humana como um projeto de relação entre sujeitos, né, então é como se eu quisesse dizer assim, olha, será que essa lógica de tanto ao mar ou tanto à terra, será que ela nos interessa, né, como um projeto de formação humana, né, e mais do que isso A quem me interessa é que a gente entre numa polarização, que ou você centra o processo no professor ou você centra no aluno, ou você centra na transmissão de conteúdos de maneira bancária, né, aí os nomes ao longo das teorias vão se transformando, né, ou você cai num relativismo total de que a escola não deve dirigir o processo, de que o professor não deve, né, orientar o currículo, não deve instituir Obrigatoriedade de obrigatoriedade de nenhuma ordem, etc. Então, assim, a quem que interessa, né, que a gente caia nesse esquematismo, né, de ou-ou, então ou você é um professor tradicionalzão, conservador, ou você é o professor que, né, deixa que os alunos decidam tudo, né, e digam o que que eles querem aprender, ignorando que eles são pessoas com menor repertório, menor experiência, menor formação, né, então, assim, essa pra mim é a primeira questão. E aí, derivada dessa, tem uma coisa que me incomoda profundamente, que é, quem se dá bem, porque a gente não pode ser ingênuo, né, na nossa sociedade tudo é um projeto de disputa, né, de disputa entre interesses ideológicos, interesses políticos, etc. Então, a minha pergunta é, quem se dá bem quando a gente diz que o professor não precisa dirigir o processo de ensino? E aí eu tenho uma hipótese, que é, quando a gente diz que é o aluno quem conduz o processo, que o professor não sabe mais do que o estudante, que não compete ao professor a orientação do processo pedagógico, etc. A gente desqualifica a docência como uma profissão que tem uma formação exigentíssima, né, todos nós que somos professores já ouvimos médicos dizendo, não, mas médico tem que ganhar bem, porque médico leva dez anos se preparando para atuar. E professor, gente, professor pode atuar de qualquer maneira, com a formação precária, sem condições de trabalho? Não, não poderia. Mas na medida em que a gente diz, né, que o professor não deve dirigir o processo, né, etc, etc, a gente abala as bases que sustentariam a defesa de um projeto de formação de professores, de concurso público, de condições de trabalho, de plano de carreira, de tempo para planejamento, etc, etc, etc. Então, me parece que a gente foi seduzido por um discurso, né, que aparentemente é democratizante, mas que redunda em a gente atirar no nosso pé e desqualificar o nosso trabalho e o nosso papel como aqueles agentes que têm a função de dirigir o processo, né, então, assim, esse é o primeiro incômodo que eu queria trazer, né, é a gente pensar como que essas falas, essas teorias pedagógicas têm lastreado as políticas públicas e perguntar a quem que elas interessam, né, quem se dá bem com isso, quem está saindo favorecido com isso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho importante a gente pensar é, na nossa sociedade, quer a gente queira, quer não, uma divisão de classes. Aí tem aqueles que vão dizer, ah, isso é muito demodê, não existe direita esquerda, não existe burguês e proletário, né, então tem uma crítica, um incômodo, né, com isso, mas a gente quer queira, quer não, ainda mais agora na pandemia ficou muito claro, né, quem tem os meios de produção e quem não tem, quem tem poder de decidir as coisas e quem não tem, né. E aí, é importante a gente considerar que as classes mais favorecidas, né, quer a gente chame de burguesia, quer a gente chame de ricos, quer a gente chame de elite, cada perspectiva teórica vai ter uma denominação, né, elas nunca abdicaram da formação de seus filhos, né, daqueles que vão manter o seu patrimônio, vão manter, né, Então, as escolas de elite são sempre escolas que ensinam, que contratam ótimos professores, que instituem leituras obrigatórias, que exigem que as crianças aprendam, né, E aí a gente se pergunta, por que que para as classes subalternas, as proletárias, os pobres, etc., a escola pode abdicar dessa função, não é necessário ter um rol de leituras orientado, né, O processo de avaliação não pode redundar em um diagnóstico daquilo que falta aprender, né, e também, né, não pode incidir numa retenção, etc. Então, eu acho que essas perguntas, se a gente quer ser honesto do ponto de vista científico, a gente precisa fazer, a gente precisa se perguntar, são questões que às vezes vão na contramão, né, da hegemonia de pensamento, mas que a gente precisa, né, em nome da honestidade intelectual, se fazer. E aí, então, face a essa constatação, me parece que é urgente que a gente assegure, né, as classes subalternas, aos pobres, aos proletários, etc., Uma educação de qualidade, mas de qualidade não é qualquer qualidade, é uma educação que permita que nós, que vivemos do trabalho, Que não só, bom, eu não sei, né, Annelisa, vai que você, de repente, né, é uma herdeira, bilionária, Ah, olha a minha cara, olha a minha herdeira. Então, né, e é professora porque você é uma bilionária exótica, né, mas eu, e acredito que a maioria de nós... Eu não gosto de fazer alguma coisa nas minhas horas vagas, entendeu? Ah, é, imaginei, né, mas e se a maioria de nós tem que ir trabalhar para pagar as continhas, né, a gente não tem um patrimônio que nos permita viver de renda, né, Ó, se alguém quiser, se alguém quiser, já tá aqui. Também tô com meus boletos aqui, tá, se vocês quiserem, mas enfim, né, então nós, né, que somos a classe que vive do trabalho, A gente só tem uma única possibilidade de, de alguma maneira, continuar existindo na nossa sociedade, Que é se apropriar daquilo que os dominantes dominam, né, a gente não tem como se apropriar neste momento do capital, Que é o que eles têm na mão, mas a gente pode, de alguma maneira, né, criar mecanismos, recursos, estratégias Para socializar pelo menos o conhecimento e para que esse conhecimento nos permita transformar a realidade Em direção de socializar também o capital, né, porque pelo menos para mim é muito claro que uma sociedade Com as desigualdades que nós temos é uma sociedade inaceitável, né, enquanto a gente tem gente morrendo de fome, Morrendo de frio na madrugada de São Paulo, né, a gente tem gente esbanjando, que não sabe onde bota dinheiro, Que pode viver sem trabalhar pelas próximas quatro gerações que tem patrimônio para bancar isso. Então, para mim, essa sociedade é inaceitável. E sendo inaceitável, né, sendo uma sociedade que não dá para continuar desse jeito, A gente precisa se perguntar como é que nós vamos fazer para superar essas desigualdades. E aí eu entendo que a única instituição criada no interior da sociedade burguesa, da modernidade para cá, Que guarda essa contradição constitutiva, a única instituição que tem essa contradição é a escola. Porque o manicômio, a prisão, a polícia, tudo isso só tem uma potência de controle e docilização dos corpos E reprodução dos valores burgueses. Já a escola, ela também tem esse papel de docilização, de controle, de tudo isso, Mas ela guarda um aspecto que é contraditório, né, que é o quê? Quando a gente começa a se apropriar de certos conhecimentos, de certos conteúdos, Esse conteúdo, esse conhecimento, transforma a maneira como a gente enxerga a realidade, E ao fazer isso, permite que a gente transforme a própria realidade, né? Então eu entendo que nós, como classe que vive do trabalho, né, A maneira que a gente tem de maximizar essas contradições é tornar a escola, Particularmente a escola pública, a melhor escola possível. Em que direção? De que as classes que estudam nessas escolas se apropriem desses conteúdos, desses conhecimentos. Porque quando os nossos estudantes não se apropriam, né, Essa não apropriação vai ser sempre a justificativa para que eles nunca ocupem postos de prestígio, De poder, onde realmente as decisões são tomadas. Então, assim, esse para mim é o cenário, né, é o desafio que a gente tem, né, É a situação que a gente tem diante dos nossos olhos. E aí, para fechar, né, esse bloco, e aí a gente partir para as perguntas, Eu gosto muito de uma reflexão que foi feita pela professora Juliana Pereira Franco de Oliveira, Foi publicada na revista Germinal, que tem o título Formação Humana, uma categoria de método e de objeto para o estudo da educação. E eu vou sintetizar em linhas bem rápidas, assim, bem gerais, o texto da Juliana, Ela diz assim, que a compreensão que nós, seres humanos, temos da realidade, Ela não se dá de forma direta e imediata. A gente não olha para a realidade e entende a realidade, né, O contato com a realidade, ele é necessário, mas ele não supre isso. O processo de apreender o mundo, né, Ele, quando é limitado apenas pelos nossos órgãos dos sentidos, Pela observação, ele resulta num conhecimento desorganizado, caótico, etc. Para que a gente compreendesse a natureza como um todo, a sociedade como um todo, Foi preciso superar os limites das nossas sensações, Ou seja, dos nossos órgãos dos sentidos. Como é que a gente fez isso? Pelo trabalho e pela linguagem, né, E foi o trabalho e a linguagem que nos permitiu criar o processo de abstração. Então, a gente consegue pensar por meio de categorias teóricas, Para além daquilo que a gente vê, que a gente cheira, que a gente pega, né, Então, a gente não precisa de ter tudo diante dos nossos órgãos dos sentidos Para entender a realidade. Bom, então, a gente desenvolveu, né, Como resultado da ação sobre a natureza e sobre os outros homens por meio da linguagem, A gente desenvolveu a abstração e as formas superiores de consciência, né, Bom, então a linguagem, ela foi primordial para o processo do conhecimento, né, Pois foi a partir dela que a gente conseguiu avançar no conhecimento, Para além das sensações, e apreender a organicidade do real, Por meio das categorias teóricas, né, Bom, mas essa apreensão da organicidade, Ela não se submete a uma mecanicidade nem linearidade do pensamento, né, A transformação, seja da natureza, seja da sociedade, Coloca a realidade como ponto de partida e como ponto de chegada, né, Bom, essa organização que a gente foi fazendo por meio da linguagem, né, Dessas abstrações, dessas categorias teóricas, etc., Criou, então, um pensamento organizado, né, Que nos permite e nos auxilia a compreender a realidade, né, Por meio dos seus objetos, das suas relações, etc. Então, o uso de categorias de pensamento, né, De categorias teóricas, Passou a ser uma ferramenta com desdobramentos práticos, Para que a gente pudesse estudar a realidade E as relações que são constitutivas da realidade, Ou seja, passou a ser um meio para se chegar a um fim, Que é compreender a realidade nas suas múltiplas determinações, né, Então, essas categorias, como expressão de pensamento, né, Elas permeiam o nosso entendimento do objeto em sua totalidade, E aí, como é que a gente se apropria dessas categorias, Como é que a gente passa a dialogar com conceitos, Como é que a gente passa a usar esse conhecimento Para compreender e transformar a nossa realidade. Só tem um jeito nessa sociedade que a gente vive, Por meio da educação sistemática, né, E no nosso caso, a educação sistemática acontece principalmente na escola. A maioria de nós, se não for por meio da escola, né, Não tem acesso a esse conteúdo organizado, Não tem acesso a conceitos, não tem acesso ao pensamento teórico, Porque o pensamento do cotidiano, do dia a dia, Ele é caótico, ele é desorganizado, Ele não tem um rigor metodológico, né, nada disso. Bom, então a categoria, né, categoria teórica, né, É o estudo do fundamento do objeto, do conhecimento, né, E das suas relações, permitindo compreender, né, Esse objeto na sua relação com o real, com a sociedade, etc. Bom, e aí, essas categorias teóricas, Elas têm que ser tratadas num tempo e num espaço, Ou seja, elas têm que ser pensadas na concreticidade histórica, né, No chão histórico. Por isso que eu comecei a minha fala lá, Tentando contextualizar historicamente o que a gente vive em termos de educação. Bom, para poder a gente ser capaz de situar um objeto no tempo e no espaço, Para a gente ser capaz de operar com categorias conceituais, Para a gente ser capaz de abstração, Para tudo isso, não vou dizer que é a única, Mas o meio mais eficiente criado pela humanidade até hoje É a educação escolar, né, E aí, nesse sentido, a gente precisa tratar a educação E, particularmente, a educação escolar como o meio mais importante de educação, Como sinônimo de formação humana. É no processo de estudo intencional, sistemático, De apropriação de categorias, De desenvolvimento do pensamento abstrato, etc., etc., Que a gente assegura a própria humanização do ser humano. Ah, então, a pessoa que nunca foi para a escola não é humano? Não, não estou falando isso. Mas, uma pessoa que nunca estudou, Que nunca foi para a escola, Que nada disso, tem mais dificuldade de pensar Abstratamente, teoricamente, por conceitos. Estou dizendo que essa pessoa é pior? Não, de maneira nenhuma. Mas eu estou dizendo que Pensar por conceitos, pensar teoricamente, Foi um instrumento importante Que os seres humanos criaram Para desvelar o real Para além da sua face aparente E para transformar esse real. Sem o pensamento por categorias, né? Ou seja, o pensamento organizado, Pensamento filosófico, científico, etc., Sem esse tipo de pensamento, Nós não teríamos tido inúmeros desenvolvimentos Que nos permitiram estar aqui, Usando um celular, Usando a internet, Conversando, fazendo projetos de extensão, Fazendo um monte de coisa que a gente está fazendo, né? Aqui. Bom, e aí, o que que acontece, né? Então, a formação humana, Ela tem uma relação intrínseca com a educação, né? E a educação tem uma relação intrínseca Com a educação escolar, né? E aí, o que que a gente precisa Estar atento, né? Basicamente, né? Que a formação humana, Ela precisa ser entendida, então, No âmbito da discussão sobre educação, né? E ao mesmo tempo, ser entendida como objeto, né? Então, a formação humana, ela é o nosso... Galera, volta um pouquinho, Volta um pouquinho, que dê uma travadinha. Volta a sua frase um pouquinho. Tá, beleza. Bom, então, vou reformular a frase aqui, né? O homem, ele... O ser humano, né? Quando eu falo homem, é sempre o ser humano. O ser humano, ele se cria, né? E ele se recria, se transforma, Na medida em que ele organiza a sua ação, né? E ele organiza a sua ação, tanto na natureza, Como na sua relação com os outros seres humanos, Em sociedade, né? Ele faz isso como? Por meio do trabalho. E aí, se a gente entende a formação humana, Como? Categoria do método, né? Ou seja, o próprio pensar metódico e metodológico Nos forma como seres humanos. É parte da nossa formação humana, né? Então, se a gente pensa formação humana Como categoria de método E, ao mesmo tempo, como objeto da educação, Isso tem algumas implicações. Quais sejam? Para o Saviani, A educação coincide com o processo De o homem se tornar homem, né? Ou seja, de o ser humano se tornar ser humano. Isso significa, né? Que na medida em que o ser humano Satisfaz as suas necessidades primeiras E cria outras, Ele precisa aprender a ser ser humano. A gente percebe isso, né? Por exemplo, A medida que a gente vai tendo grandes professores, Por exemplo, na escola, né? A gente percebe assim, Nossa, como que antes de eu ter feito esse curso, Antes de eu frequentar essa aula, né? Como que eu nunca tinha pensado nisso? Como que eu cheguei até aqui com essa limitação, né? E aí, aquela experiência que a gente vive, Por exemplo, de uma sala de ensino, etc., Faz com que a gente tenha vontade e necessidade, né? De aprender outras coisas, Que até então a gente não tinha aprendido, De estudar outras coisas. Então, assim, Quando a gente satisfaz uma necessidade inicial, A gente cria outras, Cria novas necessidades, né? E aí, É este processo que paulatinamente, Progressivamente, nos humaniza. Ou seja, Nos faz nos apropriarmos Do conhecimento mais elaborado, Produzido pelo conjunto dos seres humanos, né? Ou seja, Essa busca, Ela é uma busca ativa. Mas ela é uma busca ativa Que é consequência de alguém ter dirigido o processo, né? Então, totalmente diferente Daquilo que a gente falava lá no início, né? De que o processo já começa Com o aluno dizendo o que ele quer aprender, né? O que eu estou propondo É outra coisa, né? O que eu estou dizendo é Quando alguém desvela para mim Um real, Para além da aparência, Me apresenta categorias teóricas, né? Instrumentos para pensar a realidade Para além da aparência ordinária, Imediata, cotidiana, Quando alguém faz isso, Esse alguém cria novas necessidades para mim, né? Todos nós, por exemplo, Vivemos o processo de, sei lá, Você está lá na graduação, Aí você é apresentado a um autor Pelo qual você se apaixona. Aí você fala, Nossa senhora, Agora eu tenho que estudar francês Para poder ler isso. Eu não posso passar a minha vida Sem ter aprendido um pouco de francês Para ler isso. Estou dando um exemplo Poderiam ser milhares de outros, né? Então, o processo de formação humana Que se dá no desenvolvimento Do pensamento teórico, filosófico, Por categorias, né? No pensamento sistemático e organizado, Este processo é o que cria a necessidade De eu ativamente continuar me apropriando De novas categorias. Então, a atividade, né? Ou a posição ativa do sujeito Em processo de educação, Ela não acontece como um a priori. Ela acontece como um desdobramento Do processo educativo, né? Bom, e aí ter acesso aos conhecimentos Produzidos historicamente, né? É o que constitui a nossa humanidade, Nessa processualidade. Né? E agora, de verdade, estou fechando mesmo, É necessário que a classe trabalhadora Tome nas suas mãos, né? Quando eu falo classe trabalhadora, Eu quero dizer todos nós que não somos herdeiros, Que não somos da família Moreira Salles, né? Então, é necessário que a classe trabalhadora Tome nas suas mãos A condução desse processo, né? Que é o que vai, ao mesmo tempo, Permitir que nós nos apropriemos Do pensamento organizado, De categorias conceituais, Da capacidade de pensar por abstração, né? E que vai fazer com que nós Dirijamos de maneira intencional, Sistemática, planejada, O processo de formação dos seres humanos Que vão transformar essa realidade Alienada e alienante. Se a gente deixar a coisa, Como se diz nas festas juninas, né? A lavantura, sabe assim, Cada um faz do jeito que quer, né? E vamos ver no que vai dar isso. As contradições hoje existentes, Elas só vão se agravar, né? O fosso, a gente viu que nessa pandemia, Quem era muito rico ficou ainda mais rico. Quem era pobre ficou ainda mais pobre, né? Bom, então é preciso que a gente Tome nas mãos essa responsabilidade, E para fazer isso, a gente precisa Começar dirigindo o processo de formação humana, Particularmente na sua forma mais difundida No momento atual da nossa sociedade, Que é pela via da educação escolar, né? E para isso é necessário que nós, Que somos, que temos uma consciência de classe, Ajudemos as pessoas da nossa classe A desenvolverem uma atitude de estudo, Uma atitude de leitura, Já que a leitura é a tecnologia Historicamente desenvolvida pelos seres humanos, Mais eficaz para a organização, Sistematização e transmissão de conhecimento Para além do contato imediato, né? Então a gente, pela leitura, tem contato Com gente distante, fisicamente e temporalmente. É a tecnologia mais sofisticada Que até hoje nós somos capazes de criar. Então é necessário que nós nos comprometamos, né? Com este processo de ajudar os nossos A estudarem e a estudarem bem, A lerem e a lerem bem, A escreverem e a escreverem bem, né? E isso é parte de uma atividade pedagógica E por que é pedagógica, política, né? E é parte de uma atividade política E por que é política, pedagógica, né? Com isso nós estamos ajudando a formar os seres humanos Que são necessários para esse processo De transformação da nossa sociedade Na direção da superação Dessas graves desigualdades, né? Que a gente vivencia. Então, para fechar, eu vou fazer a leitura De uma citação de um trecho do professor Saviani É uma frase de três linhas, né? E que eu gostaria que sintetizasse tudo isso que eu falei E o Saviani diz assim A natureza humana não é dada ao homem Mas é por ele produzida Sobre a base da natureza biofísica Consequentemente, o trabalho educativo É o ato de produzir direta e intencionalmente Em cada indivíduo singular A humanidade que é produzida histórica e coletivamente Pelo conjunto dos homens, né? Essa citação do professor Saviani Uma citação muito famosa da obra dele Tá lá no livro Pedagogia Histórico-Crítica Primeiras Aproximações Eu tô citando aqui a décima edição É um livro que a décima edição é de 2008 Tá na página 13 Esse trechinho que eu li Então, basicamente é isso Que eu queria apresentar inicialmente Pra gente poder abrir pro debate Pras perguntas, etc Porque se deixar Eu vou falar aqui mais duas horas, né? Eu cheguei agora no Saviani Que eu adoro Essa é uma mania De quase todos os professores participaram aqui Todo mundo gosta de falar, né? Exatamente Então agora, né? Você deve ter perguntas aí Tem, ó Tem dois negócios inteiros Eu vou te fazer umas perguntas Que são mais... Peraí, deixa eu ver Gente, fica disponível No YouTube, tá? A live A hora de participar é agora Por isso que Ao vivo é legal Que vocês podem fazer perguntas Mas quem chegou atrasado Ou quem quer avisar alguém Ver depois Ou quer usar numa aula Sei lá A gente transfere daqui Da IGTV Pro canal do YouTube Do projeto Chama Aula Aberta Vocês forem no YouTube Digitar lá A aula aberta Cefete MG Acho que chega lá E aí tem o acervo Todo do ano passado E agora nós vamos montando O acervo de 2021 Desses bate-papos, tá? Tem um monte de conversa legal lá Então é só procurar Ou então pedir pra gente aqui Marcília Alícia Se alguém puder copiar o link aí Já deixar pro pessoal É bom também Que o pessoal já favorita lá Vou te fazer umas perguntas Que o pessoal fez pontuais aqui Algumas pessoas concordando Tem alguém que perguntou Pediu pra você falar O nome da professora de novo Juliana O artigo e tudo Tá O nome dela É Juliana Pereira Franco de Oliveira A revista é Germinal E o título do artigo é Formação humana Dois pontos Uma categoria de método E de objeto Para o estudo sobre educação E a outra referência que eu citei Foi do Dermival Saviani Pedagogia Histórico Crítica Primeiras Aproximações É da editora Autores Associados Deu, gente? Porque tinha pelo menos duas pessoas Querendo anotar isso A Marília E mais uma pessoa A Cláudia Agora umas perguntas Mais difíceis Logo que você começou a falar Gente, é porque Às vezes tem o nome da pessoa aqui Mas outras vezes aparece O nome fantasia Então vou falar do jeito que dá aqui Tá, gente? A Emiliane Participou bastante No início Ela falou que essa desqualificação Do professor Ela lembrou da educação da Bahia Ela deve estar se referindo A algum documento lá E que tem a coisa do protagonismo Do aluno E aí Uma pessoa que é Grow Gol Sei lá Gente, desculpa aí Esses nomes que vocês põem A gente não sabe falar Pergunta o seguinte Quem diz isso? A pessoa tá dizendo assim Tá questionando o seguinte Ele ouve muito falar Que o aluno Deve ter uma posição Mais ativa Mas não ouve dizer Que apenas o aluno Tem que ter uma posição Uma atuação mais ativa O professor Não ouve dizer Que o professor Não deva fazer mediação Curadoria e etc Eu acho que Ele se incomodou Com essa coisa Muito polarizada Você quer comentar? Posso Posso comentar Então Eu não sei A gente tem Um rico acervo Já de pesquisas Publicadas De estudos Que vão fazer Essa análise Crítica Dos documentos Tanto os documentos Oficiais da educação Em nível federal Estadual Municipal E que fazem Esse levantamento Das perspectivas Teóricas Que embasam Que lastreiam Essa Como é que eu vou dizer Assim Esses documentos Esses documentos Oficiais Não vou falar De estudos De outras pessoas Vou falar De estudos Que eu fiz Porque aí Eu posso responder Sobre eles Mas eu publiquei Recentemente Duas Duas análises Uma da BNCC Da categoria De criatividade Que pensa A criatividade Como Fundamentalmente Como uma categoria Espontânea Ou como uma categoria Aplicada A resolução De problemas Da vida prática E que nesse sentido O aluno Deveria desenvolver A sua criatividade Para resolver Problemas que surgem No mercado de trabalho No cotidiano Etc E fiz uma análise Também Da questão Das estratégias De leitura Na BNCC De língua portuguesa E língua estrangeira E lá também A questão Das estratégias De leitura É apresentado Como um recurso Metacognitivo Que o sujeito Desenvolveria Para monitorar O seu próprio processo De leitura Etc Então o que a gente Percebe Quando a gente Se dedica A fazer Essa análise A gente percebe Que Embora se fale O tempo todo Na importância Do professor Etc Mas o professor Ele tem um papel Secundário Se a gente for olhar Por exemplo Mesmo perspectivas No meu campo Mais específico Que é o ensino De literatura Que defendem A centralidade Das leituras Mesmo Erráticas Dos estudantes Das interpretações Chamadas de absurdas Ou delirantes E da importância De que a escola Seja um espaço Para elas E do gosto Dos alunos Mesmo Um gosto Por exemplo A importância De considerar O gosto Dos alunos Mesmo que seja Por exemplo Por leituras Que são consideradas Fora Das matrizes Curriculares Ou que sejam Leituras de best-seller Etc Enfim Não é difícil A gente fazer Esse levantamento Por exemplo Via Google acadêmico Via Catálogo de tese Dissertações Etc E localizar Esses estudos Que centram Que recaem Nessa defesa Do gosto Do aluno Da interpretação Do aluno O tempo inteiro Nenhum deles Diz Ah, o professor Tem que sumir E desaparecer Da escola Não estou falando isso Mas é Uma polarização Que redunda No extremo Daquilo que antes Era a educação tradicional Na educação tradicional Também ninguém dizia Que era para o aluno Sumir O aluno estava ali O aluno fazia exercício O aluno fazia atividade O aluno etc E agora Nessa outra polarização Concede a primazia O centro etc Ao aluno Também ninguém está expulsando O professor da sala de aula Mas ele acaba Exercendo um papel secundário Um papel apenas de Até isso aparece Em palavras como Facilitador Como O professor deixou De ser professor Deixou de ser aquele Que ensina O papel do professor É apresentado Como se fosse só Dispor os objetos E propor situações Problemas Para que os alunos Trabalhassem sozinhos Então isso Eu não estou inventando E nem estou exagerando Basta a gente Fazer uma análise E ir atrás Dos estudos Das pesquisas Do que já existe Em termos de análise Desse material Para identificar Essa recorrência Dessas perspectivas Que inclusive Se recusam A chamar o professor De professor Ou de educador Etc Então Eu não sei Talvez eu poderia Preparar Mas eu não preparei Uma Como é que eu vou dizer Uma bibliografia Sobre isso Mas não é difícil não Usando as estratégias De pesquisa Que a gente tem É fácil De localizar Esse material Essas análises Ah é a mesma pessoa Aqui Eu já fiz a pergunta Não sei se a pessoa Está ouvindo aqui Mas é isso E aí você já falou Na BNCC E claro que teve Pergunta nesse sentido O Wellington Por exemplo Pergunta Como é que você vê O ensino de literatura Na BNCC Tem mais gente Que fala da BNCC Mas as perguntas Vão na mesma direção Então Eu acho que Tem um problema Nós temos Eu vou falar assim Isso é uma análise Que eu estou fazendo Eu, Maria Amélia Em coerência Com o referencial Teórico-metodológico Com que eu trabalho Eu penso que a BNCC Ela tem basicamente Três problemas Três questões Não vou nem dizer problemas Três questões Que a gente não pode Se esquivar De considerar O primeiro É a natureza Antidemocrática Na medida em que Ela foi aprovada A revelia das principais Instituições Que historicamente Discutiram Tanto o processo Curricular Quanto o processo De formação De professores Então A BNCC Ela foi aprovada Tendo como Desdobramento Previsto Que ela incidisse Sobre a formação Dos professores Para que os professores Fossem preparados Para Executar Aquilo que está Na BNCC Só que isso Foi feito Sem Ou seja Com o desmonte De Por exemplo Do Conselho Nacional De Educação De uma série De entidades Que historicamente Lutaram pela construção De uma base Nacional Curricular Então Para que houvesse A aprovação Rápida Desse documento Sob pressão De organizações Empresariais Que estiveram Na assessoria Técnica Então Houve esse Atropelamento Da discussão Esse desmonte Dessas Instâncias Que sempre Participaram Da discussão Dos documentos Que são Instâncias Representativas Dos professores E aí a gente Sabe que Ah não Mas teve consulta Pública Assim Eu mesma Mandei um monte De contribuições Que não foram De modo nenhum Contemplado Então não é o fato De você abrir Para que as pessoas Deem opinião Que é garantia De que aquilo Vai ser considerado Então esse é Um primeiro Elemento Que está na base Da BNCC A gente não pode Ignorar Quer a gente Seja a favor Ou contra A gente tem que Fazer uma justiça Histórica De reconhecer Que houve um processo Complicado ali Ah mas a BNCC Já estava prevista Na LDB E levaram 20 anos Para fazer Sim Não estou dizendo isso Mas a partir do momento Que começaram a fazer Que houve a apresentação De um documento O processo de aprovação Dele foi extremamente Complicado No seio de um governo Que não é totalmente Legítimo Sobre o qual Pairavam muitas dúvidas No seio De uma gestão No Ministério De Educação Também Bastante problemática Conduzida por um profissional Que historicamente Não tem articulação Com o campo da educação Que não tem Formação No campo da educação Por uma equipe Também Que é Frágil Do ponto de vista Da legitimidade Para a envergadura Da tarefa Estou falando da equipe Não a equipe Que escreveu A BNCC Estou falando da equipe Do Ministério Bom Então essa é a primeira coisa Uma segunda coisa Que eu acho Que a gente precisa considerar Eu Maria Amélia Considero inadmissível Que a gente tenha lá Isso eu não estou inventando Vocês podem abrir agora Lá a página Da BNCC Do MEC Que a assessoria técnica Da BNCC Seja feita Por organizações Que são fruto De associação De empresas Ou de empresários E quando eu falo empresários Vai desde Jorge Lema Itaú Banco Santander E se associam Para pressionar Pela base E etc E etc E etc Não existe Gente No capitalismo Empresário Bonzinho Por mais Por mais que Essas associações Esses órgãos Essas entidades Essas ONGs Elas possam fazer Coisas boas Mas elas fazem Coisas articuladamente Aos interesses De quem está pagando A conta E é por isso Que seria tão importante Que a gente Defendesse Uma educação Pública Independente Em relação Ao terceiro setor Porque a educação Pública Independente As pessoas São concursadas Os concursos públicos São públicos As pessoas Quebram pau As pessoas Divergem As pessoas Têm independência Para fazer análise Emitir pareceres Etc Para se manifestar As pessoas Podem participar De movimentos sociais Com interesses plurais E elas têm que Em algum momento Chegar A um Consenso Para fazer as coisas E esse consenso É fruto De construções políticas Agora Quando você delega A assessoria técnica A uma instituição Que não é De natureza pública Que é uma instituição Privada Que é decorrente Da associação De grupos De grandes empresários E que investem Pesado Para assegurar A aprovação De uma base A implantação De uma base E que essa base Lastrei toda a formação De profissionais Da educação A gente não pode Ser ingênuo De não se perguntar Qual é o interesse Desse pessoal Nisso tudo Né Assim Não dá pra Ah não Eles são boas pessoas E querem melhorar A educação no país Que é o que eles dizem Nas páginas Né Dessas entidades Desses organismos Dessas associações Então assim Minimamente De novo Em nome do recurso científico A gente precisa se perguntar Quais são os interesses Que estão movendo Esses barquinhos Né Quais são os ventos Que sopram as velas Desses barquinhos Né A gente precisa se perguntar Isso E a terceira coisa Em relação A BNCC Eu entendo Que por mais que a gente Concorde Ou discorde Das perspectivas teóricas Que estão ali Há uma Como é que eu vou dizer assim Há uma inconsistência teórica Em muitos momentos Na BNCC Né Ela é toda estruturada Com base na lógica De competências e habilidades Que é uma lógica Que já foi desvelada Há muito tempo Como extremamente problemática Né Que já tem Então essa Peraí Já vou até Já vou até te falar Que a Emiliane Faz essa pergunta Ela pergunta se essa coisa De habilidades e competências Tem a ver com a desqualificação Da figura do professor E tal Tá Depois eu chego lá então Mas deixa só eu falar Aqui da BNCC Então vou perder Meu raciocínio Então é uma base Que foi montada Com base Tendo como fundamento A pedagogia das competências Né Que transforma Aquele projeto de formação humana Que eu tava falando lá Que é um projeto Formar os seres humanos Para a sociedade Que a gente deseja Para construírem essa sociedade Para forjarem Uma nova sociedade Ela abdica disso E transforma tudo Num rol De se você é competente Ou incompetente Para fazer coisas Coisas que hoje Já existem Né Coisas que hoje Já estão aí Como exigências Do mercado de trabalho Etc E não para imaginar O que a nossa sociedade Pode ser Em direção ao que A gente pode trabalhar Para que ela se transforme Né Então nesse sentido A pedagogia das competências E habilidades Além dela ser De fundo Empresarial Liberal Etc Ela tem um problema Que me parece grave Que é Formar as pessoas Para reproduzir a sociedade Que já tá dada Com as competências Que já estão dadas E não para imaginar E trabalhar Para a construção De uma sociedade Futura Que supere os problemas Dessa que a gente tem Hoje Né Então Essa matriz Né Essa lógica De competências E habilidades Ela me parece Extremamente problemática E ela foi feita Em alinhamento Com políticas internacionais Tem uma análise Da professora Cláudia Gontijo Uma análise Do professor Luiz Carlos Freitas Que são São duas análises Que eu considero Geniais Que eles desvelam Essa articulação Da nossa política nacional Com as políticas internacionais Que é atrelada A essas avaliações Em larga escala Que são aplicadas Tipo PISA Não sei o que Não sei o que Para planificar A educação No mundo inteiro E que operam Nessa lógica De competências E habilidades Então assim Cada um de nós É um hall Um checklist De competências Que você vai ticando Se a pessoa tem Ou não tem Aquela competência E aí o atestado De sucesso Ou fracasso Do nosso processo De escolarização É isso É se você No final Tem mais Check Ou se você Deixou mais Competências Em branco Ou sem desenvolver Ou sei lá o que Então me parece Que isso é extremamente Redutor Extremamente perigoso Problemático Do ponto de vista De uma luta Por uma sociedade Melhor Que supere Essa que a gente tem Que pelo menos Enfrente os problemas Dessa que a gente tem Então eu acho Extremamente Problemática A BNCC Por causa dessas Três questões Que eu abordei E acho Lamentável Que hoje A gente esteja Compatibilizando Todos os nossos Cursos de formação De professores Para executar isso aí E não para fazer A análise E a superação Disso Então quando a gente Reduz toda a nossa Formação de professores Aquilo lá Eu fico me perguntando Cadê a nossa capacidade De imaginar? Cadê a nossa capacidade De inventar? Cadê a nossa capacidade De projetar Um futuro Do outro? Acho que são essas As perguntas Que eu me faço E aí quando a Ebiliane Pergunta Se essa Perspectiva Das competências E habilidades Ela Eu não anotei Exatamente a pergunta Mas se ela Tem que ver Com a desqualificação Dos professores Eu entendo Que sim Porque se a gente Reduz a formação De professores A preparar pessoas Para treinar Para adestrar Sujeitos Para atingirem Um rol De competências E habilidades A gente esvazia A função do professor Como um intelectual Que tem que ter Independência E liberdade De pensamento E transforma Num professor Num executor De políticas públicas Já desenhadas Por pessoas Vinculadas A grandes corporações E grupos empresariais Então eu acho isso Uma bufetada Na cara dos docentes Desse país Eu me sinto Humilhada Como professora Sabendo que eu estou Impedida De questionar A BNCC Ou seja Que daqui para frente Os professores Estão sendo formados Para cumprir É a política Public-se E cumpra-se Então assim Eu tenho um grande Incômodo com isso E aí Eu vou aqui É Eriton Eu acho que é Eriton Ele pergunta Ele fala assim Essa lógica De competenciabilidade Apesar dos problemas Não é um passo adiante Em relação A educação tradicional Aquela amarrada No conteudismo Olha Sim e não Né Porque pelo menos E aí eu vou te falar Pelo menos Na educação tradicional A gente assegurava Conteúdos E aí de posse De conteúdos Né As pessoas Podem imaginar Outras coisas Agora a gente não tem Nem os conteúdos O que a gente tem O desenvolvimento De competências Para um Saber fazer Saber executar Né Que é o que lastrei As políticas internacionais Pensadas para o nosso país E para os outros Países periféricos A partir de determinações De organismos Como organização Do tratado Comércio Internacional Etc Etc Então eu sinceramente Estou falando assim De coração aberto Né E espero ser bem compreendida Sou defensora Da escola tradicional Não Tem pavor De educação tradicional De defesa De tradicionalismo Conservadorismo E educação Escolar Agora Entre uma educação Tradicional Né Que pelo menos Asegurava A aprendizagem De conteúdos De conhecimentos Etc E uma educação Que transforma A formação humana Num checklist De competência E incompetência Eu ainda prefiro Educação tradicional Com todos os problemas Com todos os Os limites E as coisas Que a gente precisa Criticar e superar Né Então Pelo amor de Deus Não estou defendendo Volta a educação Tradicional Educação bancária Cânone escolar Não sei Não estou defendendo Nada disso A minha proposta É bem outra Vai em outra direção E eu acho que A gente tem mais É que destruir A educação tradicional Acabar com ela Superar Né Agora Eu entendo Que é uma redução E não um avanço Né Então Ó Nós estamos com um tempo Pequenininho Eu vou te passar Duas perguntas E aí a gente Encerra Tem mais um monte Aqui Ó Tem O pessoal Fica Inflamado Né Com esse assunto E é bom Né Tá todo mundo Preocupado Tem muitos professores Aqui Aí um é um comentário Um comentário Deixa eu achar aqui Da Elizabeth Que é um pouco Crítico Também Ela fala Ela tem 26 anos De docência E ela fala assim Na universidade A educação é libertária Mas E deixa os três pontinhos Para a gente pensar Eu acho que ela está se referindo A essa dificuldade De executar o pensamento Que a gente Vê na universidade Né Talvez acusando Aquela Aquela velha história Da distância Entre a educação Básica E a universidade E tal E aí A Jaque Faz uma pergunta Peraí Deixa eu ver se é a Jaque Não É a Eloísa A Eloísa Faz uma pergunta Difícil Mas que você tem Enfrentado Né Maria Amélia Como é que traz Alguém para a leitura Com tanta tecnologia Para competir Então vamos lá A primeira coisa É que eu queria muito Conhecer essa universidade Onde a educação Está sendo libertária Porque eu não conheço Nem como aluna E nem como professora Eu queria muito Conhecer essa experiência Para planejar Minha próxima licença Capacitação Para conhecer Para entender Como é que funciona Porque eu entendo Que a educação Não tem como ser Libertária Numa sociedade Que não é Livre E quando eu falo Livre Não é aquele livre Do MBL Movimento Brasil Livre Não é essa liberdade Que eu estou falando É uma liberdade De outra ordem Né Mas enfim Não vão entrar nisso agora Porque isso aí é outra live Mas eu gostaria Muito mesmo De conhecer E de minha parte Eu não me ofendo Com a crítica A universidade Eu acho que tem que fazer Essa crítica mesmo Da distância Em relação à educação básica Né Mas eu estou lá Todo semestre Como professora de estágio Dentro da escola pública O grupo de trabalho O grupo de pesquisa Em que eu atuo É de professores De escola pública Né A gente conhece As contradições Os problemas Estamos lá O tempo inteiro Então eu Eu não tenho Esse problema Com essa crítica Que muito acertadamente Elizabeth faz E foi ótimo Que ela faça E que eu acho Que a gente precisa Na universidade Entender A educação Como um sistema Que vai da educação infantil A pós-graduação É um sistema De educação nacional É isso que a gente precisa Lutar e construir É um sistema integrado E articulado Agora O segundo comentário Foi Eu me perdi Pra leitura Com tanta coisa Pra competir Tanta tecnologia Então Eu acho Que a tecnologia Ela é E pode ser Uma aliada A gente não tem Que fazer Uma polarização Né Tecnologia Versus leitura Elas não são concorrentes Elas são complementares A leitura É uma tecnologia E é uma tecnologia Sofisticadíssima Desenvolvida pelos seres humanos Né Então a gente precisa Primeiro entender A leitura Como uma tecnologia Assim como a escrita É uma tecnologia Arrojadíssima Né Desenvolvida pelos seres humanos Então a primeira coisa É entender a leitura Como tecnologia E segundo entender Que a tecnologia Ela não para Porque os seres humanos Se desenvolvem na história Né Então o que a gente Precisa fazer Não é cair nessa dicotomia De um lado tecnologia Do outro lado leitura Né É a gente entender Em profundidade A sociedade que a gente está E por que que nela O estudo A leitura São tão desqualificados Hoje eu fiz uma postagem No meu Instagram Discutindo um pouco isso A dificuldade de concentração Né E por que que na nossa sociedade Se investe tanto Contra a educação Contra a leitura Contra o estudo E contra o tempo Da paciência Né Que é tão necessário Para que a gente faça Reflexões para além Da aparência Vocês devem lembrar Que lá no início Eu estava falando disso Né De que a simples observação Imediata da realidade Não desvela essa realidade Para nós Então Não sei se eu respondi Né Mas Enfim Estamos aí À disposição Para continuar dialogando Pelas redes É Na verdade A gente tem dificuldade De trazer para a leitura Né Não é Um contraponto A tecnologia Né É O pessoal está te achando Corajosa E agradecendo E elogiando Muito Ah que bom Fico muito feliz A Lu C.R.R. Ela fala assim Mas As denúncias Denúncias Apresentadas São ótimas Mas como é que um professor Da educação básica Pode resistir Então Olha só De cima Assim Eu acho que a gente Precisa ter muita inteligência Tática e estratégica A gente precisa saber Qual que é o nosso projeto No longo prazo E traçar estratégias Táticas Traçar táticas Para sobreviver ao dia a dia Nenhum de nossos professores Nem professor de educação básica Vai poder fingir Que a BNCC Por exemplo Não existe Ou que as avaliações Em larga escala Não existem Que essas demandas Não existem E nem Nós também Que formamos professores Podemos fingir Que elas não estão aí Eu trabalho com elas Agora a gente não pode Deixar o presente Embotar O nosso projeto De futuro E a gente precisa Ter um projeto De futuro Para além dessa sociedade Para além desse Cotidiano imediato Ainda que eu não veja Que eu morra Antes de enxergar isso Mas eu preciso hoje Plantar as sementes Não só De rebeldia E de inconformismo Mas de criatividade E de potencialidade Que não nos constranjam A ser aquilo Que definiram por nós Mas que nos permita Sonhar Imaginar Com o futuro Depois de nós Só que isso A gente não vai fazer Se a gente Permitir que as pessoas Esqueçam A possibilidade De rebeldia A possibilidade De não aceitação Então Do ponto de vista Prático O que eu sugiro? Organização em coletivo Muito estudo Estudo crítico Não estudo Só para executar Só para cumprir Estudo para além Estudos analíticos Estudos aprofundados Sobre isso Que desvelem A natureza Da nossa sociedade E as contradições Que nelas estão colocadas E sempre olhar Quem está por trás disso A quem interessa Isso que está sendo posto Quem está se dando bem Com isso Essas são as perguntas Fundamentais Aquilo que nós No curso de letras Aprendemos lá no primeiro período De que todo dizer É interessado Que não existe Linguagem neutra Que todo sujeito Ao dizer Ele age Etc Etc São essas as perguntas Fundamentais Para as quais A gente precisa Voltar E retornar sempre Então chegou Uma determinação Da escola Uma determinação De cima A grande pergunta A se fazer é Quem está por trás disso Quem está dizendo isso Quem está agindo aqui Está agindo com que interesse Para qual finalidade É isso que a gente precisa Sempre Se perguntar Ainda que hoje Eles nos humilhem Nos obriguem Nos reduzam Nos diminuam Mas é preciso Lembrar que Quem não pode Com a formiga Não assanha formigueiro Acho que É por aí Porque quem está Na sala de aula Todo dia Somos nós E quem vai imaginar Outras salas de aula Possível Somos nós Não vamos dar A ninguém o direito De imaginar por nós De sonhar por nós E de fazer o trabalho Que nós fazemos Então eu acho Que a minha Sugestão é essa Que a gente não perca Essa capacidade Da indignação Da coragem Da desobediência E de fazer Não é Maria Amélia Quem está lá no chão Da sala de aula Somos nós Exato A gente não é Está aliviado Não Eu quero te agradecer Muito Tem mais Pergunta difícil Aqui Tem um monte De gente comentando A Daniela Eu acho Pedindo aqui Marca outro Com ela Gente Quem precisa De certificado Clica no link Tem que ser Durante a live Vai ficar gravada Fica aqui no IGTV Pelo menos 24 horas E depois Vai para o canal Do Youtube Quem quiser assistir De novo Pegar as referências A gente põe Embaixo também Um resuminho Com as referências Que ela citou Então obrigada Obrigada demais Maria Amélia Eu que agradeço Para falar em várias lives Mesmo É uma vida Gente Olha o perfil dela Fiquei devendo Pergunta de alguns Pergunta no perfil dela Vê lá Como é que ela trabalha Todo dia Com as questões Da leitura Foi ótimo Obrigada também A todo mundo Eu que agradeço muito Beijo Até a próxima Tchau Tchau